Que bom que você conseguiu o diagnóstico, Rafa, porque essa não é a realidade da maioria das pessoas que estão sofrendo aí com os sintomas. Inclusive, do Asperger, é difícil de fazer o diagnóstico até em crianças, porque para ser Asperger não tem atraso na fala. Então, a pessoa tem uma boa comunicação, uma fluência verbal e uma boa compreensão e expressão verbal. A pessoa pode ter um pouco de dificuldade de entender duplo sentido, inferências, sutilezas, metáforas, mas tem uma fluência verbal, tem uma boa comunicação verbal. E uma outra coisa que o Asperger não tem é atrasos intelectuais. Então, não tem uma deficiência, tem um QI preservado, tem uma inteligência preservada. Enquanto a criança é pequena, é difícil de ver isso. Você vê que ela tem diferença entre os pares, mas você sempre acha que depois que crescer vai se igualar, o que não é verdade. E é muito importante uma estimulação precoce, porque você mesmo teve atraso na fala. Então, na época que você era criança, só falou com três anos de idade. Então, na época, você era o que nós chamamos hoje de autismo moderado. Você não tinha uma comunicação social até três anos de idade. E você começou a falar, já começou a ler e escrever, que é a hiperlexia, que é uma outra característica muito associada ao espectro autista. Que é um hiperfoco em letras e números, porque são códigos que não mudam. E você pode ficar repetindo e embaralhando ali as peças como um quebra-cabeça, mas são sempre iguais, muito mais fácil de entender do que as relações sociais. Então, o Asperger tende a ir para esses códigos que não mudam. Então, é muito difícil de fazer esse diagnóstico. Mas é importante a tua história e você contar um pouquinho de como você era pequeno. Porque você, que tinha um autismo moderado, foi evoluindo, progredindo, progredindo. E hoje você tem traços aí do espectro. Você é um Asperger, que tem as suas dificuldades sensoriais e sociais, que é o que caracteriza principalmente a síndrome de Asperger. Mas não tem atrasos e tem uma boa comunicação. Como é que seus pais te ajudaram lá na infância? Porque os pais têm um papel fundamental para o desenvolvimento, né? Como foi essa parte? É, eu falo que eu tive muita sorte. Eu acho que saúde mental no Brasil, assim como na maioria dos países, não é levada a sério. É verdade. Eu acho que tão importante quanto você saber que você é alérgica à lactose, que você tem, por exemplo, diabetes, é importante você saber como o seu cérebro funciona. Isso é saúde pública. Porque isso influencia em como você é, com a sua felicidade ou a sua infelicidade, tá ligado a isso? O quanto você afeta quem está em volta de você. Então, é triste, por exemplo, saber que minorias sociais têm acesso a esse tipo de informação sempre muito mais tarde. E é porque tem a ver com o dinheiro. Você poder acessar um psicólogo ou um psiquiatra ainda é muito estigmatizado. É verdade. Ah, isso é coisa de maluco, isso é coisa de doido, é caro. Dá para falar de plano de saúde, inclusive, que é um tema que é polêmico, mas enfim. Então, eu acho que eu tive sorte. E não só sorte, eu tive um privilégio de ter os pais que eu tive. Porque eu nasci numa cidade que se chama Carangola, numa cidade que tem 30 mil habitantes em Minas, e eu nasci em 83. O autismo se tornou um assunto público na década de 80, na Europa. Então, isso não era uma informação que existia em Carangola. E os meus pais são muito simples. Não é que a gente tem que voltar quase 40 anos atrás e entender que não existia internet, não tinha uma biblioteca pública. Enfim, eles entenderam, de alguma forma, que a minha experiência escolar era uma experiência ruim. De alguma forma, eles entenderam que era difícil para mim. E eles tentaram contornar isso em casa. Então, em casa, era muito do caralho. Porque em casa, eu podia ser quem eu quisesse. Em casa, não tinha limites. Um amigo meu tem uma filha de seis anos e ele desescolarizou essa filha. Eles educam. Ele e a esposa dele educam ela em casa, no método montessoriano. Então, eles são super estudiosos de educação infantil. E é muito legal porque eles tiraram a responsabilidade da escola e trouxeram para eles. É muito corajoso fazer isso. E um dia, esse amigo meu virou e falou assim, cara, eu já li que quanto mais limite você coloca para uma criança, menos criativa ela vai ser no futuro. Então, quanto mais não você falar, mais você está tolindo ela. Enfim, eu não vou entrar no pedagógico aqui. Deve ter pai e mãe em casa me xingando agora, mas não é sobre isso. Na minha casa, funcionou para mim não ter limite. Para mim, funcionou. Então, você podia pintar parede? Sim. Com 13 anos, eu lembro, eu queria furar a minha orelha. Eu queria colocar brinco. E era uma coisa, era um tabu na época. Tinha assim, se você furar a sua orelha esquerda, você é gay, se você furar a direita, não. Então, tinha essa coisa. Eu precisava me expressar de alguma forma que o brinco naquela época fazia sentido. E aí virou uma loucura lá em casa. Meu filho quer para o brinco, meu filho quer para o brinco, meu filho quer para o brinco. Aí virou assim, Rafael, faz o seguinte, você vai furar a orelha, você vai se arrepender. Faz alguma coisa que se arrepender, a gente consegue resolver. Então, por exemplo, você quer pintar a sua parede do quarto? Falei, quero. Pinta a parede do quarto, que se depois a gente quiser, a gente pinta de novo. Então, a parede do meu quarto era inteira, pichada. O meu teto era cheio de colagem. Eu tinha uma cabeça de boi morto, que eu achei um esqueleto no asfalto. Fidia a carniça dentro de casa, mas eu achava ótimo. Enfim, o meu quarto era um galinheiro, era um covil, mas era o meu porto seguro. Era o lugar que eu adorava e era do jeito que eu queria que fosse. E mais do caralho é que algumas semanas depois eu furei a orelha. A minha mãe entendia que eu precisava disso. Assim foi como fazia a primeira tatuagem. Ela entendeu que aquilo fazia parte da minha personalidade e eles me encorajavam isso. Então, o quão difícil foi a minha escola, foi ótimo a minha casa. Sem ninguém nem ter ouvido falar de autismo. A minha mãe ouviu falar disso quando eu tive 30 anos e falei para ela que o meu diagnóstico era esse. Porque até então, o Rafael é diferente, o Rafael é esquisito, ele tem um jeito dele. Cada um tem uma teoria sobre mim, mas foi importantíssimo essa liberdade que eu tive de ser eu mesmo dentro de casa. Os meus pais encorajaram isso e isso foi maravilhoso, porque isso é um privilégio. Realmente, muito legal. Rafa, obrigada por essa conversa. Acho que você acrescentou muito para a vida das pessoas que estão assistindo. E a sua exposição beneficia muitos seres. O que acontece é assim, a gente tem poucos Asperger's, poucos adultos que falam bem e que expõem o diagnóstico. Porque a maioria dos adultos que têm autismo não tiveram os pais que você teve, não tiveram oportunidades de ter tratamento e não têm a oportunidade de conseguir falar e se expressar. Ficaram com muitos atrasos. E hoje são graves, são comprometidos, às vezes têm que ficar institucionalizados, têm episódios de agressividade. Então, a realidade da maioria dos adultos no Brasil é essa, porque não tinha tratamento, não tinha conhecimento. Ou os que conseguiram, com sorte, como você mesmo disse, sair da gravidade e ter uma vida funcional e autônoma, a maioria não quer se expor, a maioria não quer contar. Então, porque que vão pensar de mim no meu trabalho, que vão pensar de minha família, dos pais, dos amiguinhos do meu filho. Então, ficam quietinhos. Então, você contar, se expor e trazer isso como tá tudo bem e vamos lá, estamos juntos, é muito legal, muito importante. Então, Rafa, muito obrigada pela conversa de hoje. Você beneficiou muitos seres e isso é o mais importante, é o que a gente quer aqui no nosso canal. Agora, o Rafa vai contar pra gente as 13 coisas pra gente nunca dizer pra uma pessoa com autismo, uma lista que ele fez. E se ele fez, ele pesquisou muito, ele raciocinou muito em cima. Então, eu tenho certeza que é bom a gente prestar atenção pra realmente não fazer. Conta um pouco pra gente, Rafa. Me perdoem, eu não tenho uma memória tão boa a ponto de decorar essas 13 aqui. Pra mim, elas fazem sentido, mas eu organizei no celular, então acho que é mais fácil eu ler do que eu ficar falando de tentar falar de cabeça. Coisas que você nunca deve dizer pra um autista, aqui no caso, eu. São coisas que me incomodam, mas pode ser que você não se incomode com isso. Pode ser que outras pessoas não se incomodem com isso, mas eu me incomodo. Então, a primeira delas é, eu conheço uma pessoa com autismo e você não se parece com ela. Aqui eu acho legal dizer que quando você conhece uma pessoa com autismo, você conhece uma pessoa com autismo. Se você conhece duas pessoas com autismo, você conhece duas. Cada uma é diferente. Não existe, eu sei que o fulano, o ciclano é autismo porque eu olhei pra ele e aí concluí. Isso não existe. Então, se você conhece uma pessoa com autismo, você só conhece uma, você não conhece todas. Você não parece diferente, você é tão normal. O que é normal? E o que é ser diferente? Todo mundo é um pouco autista, não? É muito comum as pessoas usarem autismo como adjetivo. Ah, hoje eu tô um pouco autista. Ah, esse fulano hoje tá meio autista. Hoje ele não tá falando, ele tá meio autista. Meu cachorro é meio autista. Não existe meio autista. Você toma algum remédio pra ajudar? Não, eu não tô doente. Você deve ter sido vacinado quando criança, né? Vacina causa isso. Não. Vacina não causa autismo. Se você não quiser vacinar, o problema é seu. Mas não tem nada a ver com autismo. Isso deve ser horrível, né? Não. Tá tudo bem. Não é horrível, não. Pare de usar autismo como desculpa pras coisas. É muito comum as pessoas falarem que eu me escondo atrás do autismo. Ah, vão numa festa? Não. Ah lá, tá escondendo atrás do autismo. Vamos não sei o quê? Não. Não gosto, não quero. Tá escondendo. Não tô escondendo. Eu sou. É como se você me pedisse pra pegar uma caneta com a mão esquerda e escrever com a mão esquerda. Eu não gosto, eu não sei. Eu escrevo com a mão direita. É simples assim. Seus hábitos são muito esquisitos. E? Você deve ser ótimo com números e música. Eu, por um acaso, gosto de números, mas eu sou péssimo em música. Então, esse estereótipo de que todo autista tem uma memória incrível, sabe fazer conta. Sabe tocar piano. É um puta estereótipo que não faz sentido. Você é muito egoísta, rude, grosso. Você não tem sentimentos. Você não se importa com ninguém a não ser você. Isso é muito comum de falarem pra mim que eu não tenho empatia. De fato, eu tenho dificuldade de entender quando alguém tá triste, por exemplo. Eu tenho dificuldade de entender se alguém tá feliz. Eu tenho dificuldade de entender, por exemplo, se alguém tá dando em cima de mim. Eu nunca consigo perceber. Pra mim, precisa ser muito explícito. Agora, se você disser que você tá triste, aí sim eu tenho muita empatia. Se você disser que você tá feliz, aí sim eu tenho muita empatia. Então, eu consigo compartilhar com você esse sentimento, mas você precisa me dizer que você tá triste ou que você tá feliz. Porque perceber eu tenho dificuldade, mas não quer dizer que eu não tenho empatia. São essas três coisas que você nunca deve dizer pra um autista.